Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Eurocont Negócios Imobiliários. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Antes de começar, vale ressaltar que todas as medidas sanitárias foram tomadas antes do início do programa. Seja muito bem-vindo para estar aqui com a gente. Mas você que acompanha o Empresários em Destaque deve estar estranhando um pouquinho a minha presença aqui, né? Vou me apresentar. Eu sou a jornalista Janaína Moro. E hoje eu tive a honra de receber esse convite, de ocupar essa cadeira aqui, de estar como apresentadora, como entrevistadora, nessa série de entrevistas, essa série especial de entrevistas em comemoração às 100 edições do programa Empresários em Destaque. Então é muita honra. E por que eu estou aqui? Porque na outra cadeira está ele, ele que comanda esse programa, que é o meu amigo jornalista Anderson Junck, já está aqui comigo. Anderson, boa tarde. Quero primeiro agradecer essa oportunidade de estar aqui, essa confiança no meu trabalho de poder ocupar essa cadeira, que não é fácil não, viu, gente? Boa tarde. Sinta-se à vontade, porque a casa é sua, né? Afinal de contas. Imagina, Janaína. Muito obrigado pela presença. Eu fico muito feliz por você ter aceito o convite de participar conosco, né? Desta celebração. Eu acho que é um momento de muita alegria, onde a gente tem essa... Eu acho que o dever, Jana, de compartilhar tudo aquilo que a gente conquista. E eu sempre acreditei que as conquistas, elas precisam ser compartilhadas com a coletividade, com o outro, senão não tem sentido nenhum fazermos as coisas nessa vida. Eu fico muito feliz, então, de poder compartilhar e ter um pouco desse conhecimento aqui do programa, porque afinal de contas, nós estamos na comemoração das 100 edições, são 100 pessoas que passaram por aqui. Então é muito conhecimento. Eu tinha preparado uma outra pergunta, mas é aquilo, né? Como você gosta de citar, para quem ainda vai vir no programa, é um bate-papo, né? Sim, sim. E eu preparei uma pergunta para iniciar, mas já vou mudar totalmente o contexto aqui, porque eu quero saber isso. 100 pessoas por aqui. As pessoas vêm trazer conhecimento. Qual que é o melhor, o maior aprendizado que você teve em todas essas edições com essas pessoas aqui? Olha, Janaína Moura, eu confesso para você que foi... Na verdade, o Josué, quando ele veio, ele usou uma expressão e eu vou fazer uso dela agora. Ele disse o seguinte, eu sou um privilegiado por ser um diretor do programa. E eu digo para você o mesmo, eu sou um privilegiado por ser o apresentador do programa, porque eu tenho a possibilidade de ter acesso de camarote ao conhecimento, à história de vida, à biografia de todos os convidados que passam por aqui. E no meu entendimento, esse é o maior valor da vida humana. Fico muito feliz. E aí, dentre todo esse conhecimento, duas características muito perceptivas desse nosso entrevistado de hoje, que sempre está aqui desse lado fazendo as perguntas, até mesmo para quem não o conhece, duas características que eu vou destacar aqui para o pessoal conhecer esse outro lado do Anderson, que é liderança e atitude. São características super visíveis para quem não te conhece. Eu queria saber o seguinte, porque hoje você vai trazer esse conhecimento do outro lado para a gente. É possível desenvolver isso ou a pessoa já nasce com essas características? Ah, Janaína, eu acredito que sim, que dá para desenvolver sim. Porque quando a gente fala no conceito de liderança, e eu tive o grande privilégio de estudar muito isso, inclusive desenvolvi uma pesquisa que fui, comecei aqui e acabei terminando ela, fui fazer a pesquisa em terras africanas, eu compreendi que o conceito de liderança, ele nada mais é, ele não passa, ele não se configura de outra forma, senão valorizar as pessoas que estão com a gente e que desenvolvem projetos com a gente. Então, assim, porque às vezes quando a gente fala, desenvolve, fala do conceito de liderança, vem um conceito folclórico, meio até heróico, eu diria. E no meu entendimento não existe nada disso, liderança para mim é simples então somente valorizar as pessoas que estão com você. Esse momento aqui, de celebração, todas as pessoas que fazem parte desta equipe do projeto Empresários em Destaque, nós fizemos questão que sentassem aqui, para que elas pudessem compartilhar e o público saber que elas fazem e valorizar o trabalho delas. É muito importante conhecer esse bastidor, mas a gente vai falar de bastidor daqui a pouco, mandar uma boa tarde então para o pessoal do Facebook que está nos acompanhando, a Leila Bonafé, Elis Moraes, Odete Fernandes. Uma boa tarde para vocês, muito obrigada. Quem quiser mandar pergunta também para o Anderson, tá? Fica à vontade, pode mandar para a gente, viu? Anderson, é muita coisa para a gente falar. Quando ele me disse de dois blocos de 15, falei, nossa, tem assunto, tem Anderson. Então, tem que dar uma pincelada um pouco em algumas coisas, na sua trajetória profissional e também dos bastidores do programa, que é importante o pessoal ficar sabendo como que foi essa criação, como que surgiu, mas isso eu vou deixar para depois. Eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência, né? Você é formado em jornalismo, mas sempre atuou também na área de publicidades também, né? E foi estudar, ele é um cara que não para de estudar também, em busca de conhecimento todos os dias eu acompanho isso, até conseguir a conclusão do seu mestrado, né? Hoje ele é mestre em educação, é isso mesmo, né, Anderson? Então, conta um pouquinho dessa trajetória sua profissional e de estudos. É, na verdade, Genaí, a minha biografia, a minha história de vida, foi um processo de descobertas e de redescobertas, né? Antes da faculdade de jornalismo, onde nós nos conhecemos, eu já tinha uma outra faculdade, que era tecnologia em processamento de dados, que eu cheguei, inclusive, a concluir o curso. Depois fiz a faculdade de comunicação e jornalismo com você. Aí fiz pós-graduação em gestão estratégica de negócios e agora, recentemente, eu terminei o meu mestrado em educação. E o mestrado em educação, às vezes as pessoas podem se perguntar, né? Nossa, mas um jornalista que sempre trabalhou na área da comunicação, com projetos comerciais, foi fazer mestrado em educação? Sim, porque eu compreendi, neste processo, que os saberes, eles dialogam entre si, né? Então, hoje, eu sou mestre em educação e isso surgiu na minha vida por conta, Genaí, de um projeto que eu comecei a fazer, de uma certa forma, meio que... Eu não vou dizer por hobby, né? Porque eu sempre fiz... Porque quando você fala hobby, às vezes dá a sensação que não faz com muita... Uma brincadeira, uma diversão. Não, não. Eu fiz sempre com muita seriedade que era compartilhar as experiências de vida a partir das minhas expedições fotográficas dentro do ambiente escolar. Só que isso foi tomando uma outra proporção na minha vida, né? As escolas sempre... Agora, não por conta dessa situação, desse contexto pandêmico, mas as escolas sempre pediam a minha presença no ambiente escolar para compartilhar essas ideias, essas experiências, essas imagens com a garotada. E eu fui fazendo isso e é interessante como... Quando a gente transforma algo em trabalho, aquilo que é trabalho também nos transforma. E eu fui me apaixonando por essa atividade. E essa paixão depois foi amadurecendo e se transformou realmente num amor sereno. E aí, quando chegou neste nível, eu resolvi fazer o mestrado, claro, né? Aconselhado por um grande amigo, o André Bertaço, que eu faço questão de citar. Inclusive, eu cito no meu livro também. Que foi quem, de alguma forma, nesse momento me acompanhou. Porque foi um momento de muita dúvida, né? Porque você vai para um processo, para um projeto de mestrado, que existe uma série de coisas que estão em jogo. Tem a questão do investimento financeiro, que não é pequena. Tem a questão do investimento do tempo. Tem aquele medo de pensar, nossa, mas um investimento dessa magnitude pode, de repente, não dar certo. Então, uma série de questões que eu fui trabalhando em mim, até que eu resolvi tomar a atitude de entrar no mestrado. E graças a Deus, Deus tem sido muito generoso comigo. Colocou pessoas, e sempre está colocando, né? Pessoas, assim, na minha vida, que realmente agregam na minha vida, né? Como o André Bertaço, como você, em 2008, quando a gente se conheceu. O Josué Silva, também um outro grande presente de Deus na minha vida. Paulo Delbu, que eu conheci muito tempo, já desde... Paulo, acho que eu conheço ele desde os anos 2000. Então, assim, são pessoas que eu acho que Deus vai colocando na vida da gente como um presente mesmo. E essas pessoas vão nos conduzindo na nossa jornada. Mas você citou aí essa questão de começar a fazer essas palestras nas escolas e ter essa visão para o âmbito educacional também, né? Para daí chegar no mestrado em educação, né? É ter visão também, né? Você, como empreendedor também, a gente tem que estar sempre tendo essa visão do que está acontecendo ao nosso redor e, a partir daí, trazer como benefício para a gente. É, exato. Porque, assim, a gente precisa entender o seguinte. Existe a questão da paixão, existe a questão, por exemplo, do amor que você acaba se desenvolvendo na atividade. Mas nós precisamos também pensar, Janaína, no outro lado, né? Na viabilidade deste projeto, tá? E aí, é por isso que eu falo para você. Chegou num ponto, num certo grau, que eu comecei a pensar. Falei, não, isso aqui precisa ser profissionalizado. Profissionalizado, que eu estou dizendo, é transformar aquilo num trabalho, né? Onde existe, inclusive, ganhos com aquilo. E foi isso que eu fui fazendo, né? Hoje, claro que eu não estou fazendo nesse momento, porque a situação não permite. Mas nós precisamos nutrir em nós uma fé, uma esperança que tudo isso vai passar. E nós conseguiremos, num outro momento, conseguir retomar as atividades que a gente fazia antes. Então, assim, eu espero de verdade retomar isso, essa atividade, nas escolas. Porque, assim, é maravilhoso, Janaína, você levar ao aluno, normalmente o aluno do ensino médio, tá? É poder dar a ele a possibilidade de acessar imagens e, a partir dessas imagens, acessar um mundo que ele não teve acesso, né? Inclusive, um dos teóricos, né? Uma dos teóricos que eu estudei no mestrado foi a Susan So. A Susan So, ela traz esse conceito. Ela fala que fotografar é colecionar o mundo. Então, quando a gente coleciona o mundo, o que acaba acontecendo? A gente traz elementos que não pertencem à nossa vida cotidiana. Ou seja, a fotografia, ela abre um portal para o acesso ao mundo do outro. E isso me encanta demais. Quando eu levo, quando eu realizo esse exercício dentro da sala de aula, no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, fiz muito também, isso é uma magia, porque a gente começa a entender e, porque a gente entende, a gente reconhece o outro, entende? A gente abre caminho, no meu ponto de vista, para aquilo que está faltando e muito nos dias de hoje, que é o caminho do diálogo, entende? Eu entendo que o outro é diferente, reconheço a diferença do outro e, porque eu reconheço, eu começo a dialogar com ele, entende? Então, assim, essa é a grande magia, enfim, que eu sou muito apaixonado e espero muito em breve voltar a fazê-la. E seria muito injusto ter tudo isso, todo esse conteúdo, todo esse material e, como você disse no começo, não dividir com ninguém, né? Não levar para ninguém, deixar guardado apenas. E uma das experiências que você teve, que eu acredito que, logo, talvez no início, muito desafiadora, foi a Expedição Moçambique. Que aí se tornou também uma exposição fotográfica e, através da exposição que rodou também em vários lugares, né? O pessoal teve a oportunidade de conhecer, vieram as palestras também, é isso mesmo? Exatamente. Conta um pouquinho desse projeto. Exatamente isso, Janaína. Quando eu fiz a Expedição Moçambique, que foi em maio de 2015, eu não tinha, na verdade, essa perspectiva, né? O que aconteceu ali foi, eu fui desenvolver o trabalho, o trabalho de liderança que eu citei no início dessa entrevista, e lá eu comecei a compartilhar as imagens nas redes sociais. Porque, para mim, Jana, eu acho que o verbo compartilhar, a ação da partilha é o que me motiva, é o que me move. E eu comecei a fazer isso, só que eu não imaginei que essas imagens iriam despertar um tamanho interesse do ambiente escolar, dos professores, coordenadores pedagógicos. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a visitar as escolas, mas, assim, muitas vezes. E aí foi exatamente que eu descobri que, nesta relação entre Expedição, Fotografia e Ambiente Escolar, existia um trabalho que podia ser muito explorado e que, inclusive, poderia se transformar em algo que realmente fosse profissional. E aí eu fui amadurecendo isso, fui desenvolvendo. Hoje, tenho, né, claro, os meus parceiros que me ajudam a desenvolver esse trabalho. Só que, claro, de novo, né, agora está suspenso por conta dessa situação. E o que mais você quis, antes, deixa eu agradecer aqui, então, a Jaque Soldeira, a Junque, você é incrível, eu sou sua fã. Estou mandando um abraço para você, então. Obrigado, Jaque, um abração. A Jaque já esteve sentada aqui, ó, né, e dividiu também a experiência de, as suas experiências profissionais. Inclusive, a Jaque foi quem vendeu para mim, na época, a viagem para Moçambique. Nossa, que bacana, que legal, e estar acompanhando aqui, né, também, você contar desse projeto. E, na verdade, quando você leva esse projeto para as escolas na época, que agora, infelizmente, não está podendo ser desenvolvido, qual era a principal mensagem que você levava, então, para esses jovens? Que, além do conhecimento, além de tudo que você passou para conseguir chegar lá, porque eu lembro que você foi estudar inglês. Sim. Você tem as dificuldades, né, para chegar e concretizar. Quando você leva isso para a escola, qual a mensagem que você quer passar? Eu sempre digo isso, e vou repetir quantas vezes forem necessárias, tá? É, a gente precisa aprender uma coisa, e o meu trabalho é pautado nisso. A humanidade, ela é plural, ela é diversa, queiramos nós ou não. As pessoas são diferentes, e a riqueza da humanidade está exatamente nessa diferença. Então, assim, essa realmente é a mensagem, é a maior mensagem do projeto, né? Nós somos diferentes, sim, e essa diferença é o que nos torna ricos, entendeu? Ó, antes de ir para o intervalo, que já já a gente vai terminar o primeiro bloco, gente, passa muito rápido mesmo, porque é muita coisa para falar. Você tem outras mostras também, você fez outras mostras também, a Olímpia, se eu não me engano, via cruzes, tudo isso se tornou um projeto fotográfico também, é isso? Exatamente. É, eu tenho várias, na verdade, assim, inúmeras mostras fotográficas, Jana, porque, assim, quando eu fiz a primeira, que foi exatamente o Santo Olímpia, quando a gente, nós éramos ainda colegas de turma na faculdade, ela foi uma mostra que ela, na verdade, ela descortinou uma grande possibilidade desse trabalho, né? E lá eu fiz, simples, então, somente para cumprir aí com os requisitos de uma disciplina. Na época, quem dava aula para a gente era o Thiago Altafini, um grande abraço para ele, né? Se ele estiver assistindo ou se ele for depois acessar esse conteúdo, foi uma pessoa também que me ajudou muito e que contribuiu muito com a questão conceitual para que eu pudesse depois, num outro momento, amadurecer essa questão e desenvolver todos os trabalhos que eu desenvolvi. Obrigada para você que está acompanhando a gente, então. Hoje, eu, Janaína Moro, estou aqui no comando da cadeira do entrevistador para entrevistar o Anderson Junck, que toma conta aí desse programa todo esse tempo com mais de 100 pessoas que passaram por aqui. Tem mais recadinho, daqui a pouquinho eu mando aqui, quer colocar agora? O Eden Sena, orgulho de ser parceiro desse mestre. Um grande abraço também por estar acompanhando a gente. Muito obrigado, Eden. Um forte abraço para vocês. Semana que vem já vou adiantar que quem estará sentado aqui será ele, porque ele é o grande designer aqui do programa Empresários em Destaque. Ele que desenvolveu essa logomarca super bacana que nós fazemos questão de exibir todas as semanas. Parabéns pelo trabalho também. Então, vamos para o intervalo, primeiro intervalo, você continua acompanhando a gente. Daqui a pouquinho eu estou de volta, a gente vai falar um pouco dos bastidores do programa aqui, Empresários em Destaque. A gente volta já. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Oferecimento. Euroconte Negócios Imobiliários. Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Renata Lasso. Business Coach. Autoconhecimento, autenticidade e visão estratégica. Transformando potencial em resultado. E Etecom Contabilidade. Para nós, cada cliente é único. Exclusivo como você. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. 14 anos no ar. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta com o programa Empresários em Destaque. Hoje o entrevistado é o Anderson Junck. Ele que está sempre aqui nessa cadeira fazendo aí as perguntas para os seus convidados. Hoje ele está trazendo um pouco do seu conhecimento para a gente. Você que está acompanhando aí, olha, vale a pena ressaltar que todas as medidas sanitárias de segurança, prevenção foram tomadas. E você também pode mandar o seu recado, mandar a sua pergunta. Porque nós já estamos no segundo bloco. Falando aqui com o Anderson Junck sobre a sua trajetória. Anderson, no primeiro a gente focou bastante sobre a sua carreira. Que tem passagem por tudo, né? Na área da comunicação, como a gente já citou. Jornalista, publicitário. Inclusive também, antes de falar do programa aqui, de desenvolver o programa. Falar um pouquinho da sua trajetória no teatro, né? Por muitos anos você esteve aí em papéis de destaque também, né? Isso ajuda muito, né? Com certeza, Jana. Eu penso que o teatro, ele me ajudou muito, né? Eu fiquei praticamente uma década no espetáculo da Paixão de Cristo aqui em Santa Bárbara. Conheci, fiz amizades que trago para a vida, né? De um elenco realmente que faz a diferença e que faz esse espetáculo permanecer em pé e com uma força de apresentação, de apresentação cênica muito grande, né? Jesus Cristo você interpretou por muitos anos também, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, eu passei por outros papéis antes, mas assim, eu cheguei por muitos anos a interpretar Jesus e Nazaré e foi assim, uma experiência surreal. Realmente, só quem vive ela sabe o peso e a magia que é interpretar, no meu ponto de vista, respeito todos os posicionamentos, mas no meu entendimento, o maior homem que passou pela face da Terra, não tenho a menor dúvida disso, pela precisão das palavras e pela retidão da vivência. E com certeza, nos momentos que você vivenciou ali, não tinha como não sentir na pele mesmo e ter aquela emoção, né? Ah, com certeza, com certeza. Tanto que assim, você, para interpretar Jesus de Nazaré, realmente é um grande desafio, porque você precisa, Janaína, não somente ser um bom ator, no meu entendimento, mas você precisa conhecer textualmente e contextualmente a vida deste grande homem. É muito estudo, né? É muito estudo. Olha, o Francisco Evangelista está mandando parabéns, parabéns Anderson, e está dizendo também assim, não esquece de responder minhas três perguntas. Não chegou aqui para mim, não chegaram para mim essas três perguntas. É com você, Anderson. Eu não estou sabendo. Que pergunta é essa? Olha, tem mais recado lá. Entrevista interessante, parabéns Junque, parabéns Moro, muito obrigada. Fazendo a diferença nota mil, da Elis Moraes, muito obrigada, gente. Olha, é demais mesmo poder estar aqui, tendo essa honra de entrevistar o Anderson. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a criação desse programa, né? São 100 edições, já passamos aí das 100 edições, 100 pessoas estiveram aqui. Mas como começou esse projeto? Como que surgiu essa ideia, Anderson? Só fazendo um adendo antes, eu quero agradecer o Chiquinho e a Elis, que são meus parceiros aí no mestrado. Chiquinho foi meu orientador no mestrado e a Elis, uma grande amiga que eu também fiz aí nos campos acadêmicos. Bacana. Sobre o projeto Empresários em Destaque, quem começou a ideia foi o Stefano Carnevale, né? Um grande amigo que esteve aqui na casa, começou a desenvolver o projeto. Aí, por motivos pessoais, ele não pôde mais apresentar e aí foi quando eu assumi, eu e toda a equipe, né? Em outubro de 2018. E aí, quando a gente começou esse projeto, na verdade, assim, ele foi sempre pautado naquilo que, no meu entendimento, é o que define a vida com sentido, que é a vida da partilha. Eu já disse isso inúmeras vezes em palestras, já disse isso aqui várias vezes e vou ratificar isso. que a vida que tem sentido é a vida que tem como norte a partilha e a partilha na direção da coletividade. E esse programa, ele faz exatamente isso, né? É pautado, claro, em linhas gerais para quem empreende, mas ele faz isso, né? Ele dá a possibilidade de quem empreende dividir as experiências. Porque, na verdade, Anaína, o que nos enriquece enquanto seres humanos não são os bens materiais, não é o vil metal. O que nos enriquece enquanto seres humanos é exatamente a experiência vivencial. Você está sentada nessa cadeira agora apresentando este programa porque lá atrás a sua experiência existencial endossou esse momento. compreende? Então, assim, é isso que faz a diferença na vida. E, no meu entendimento, não faria o menor sentido falar isso o tempo todo, pregar isso o tempo todo e não fazer isso. Porque o falar e o fazer, são dois verbos que, no meu entendimento, eles estão separados simples e, então, somente no dicionário. Mas eles precisam ter o mesmo sentido, entende? Inclusive, esse é o grande ensinamento do cristianismo, né? Se nós formos analisar a vivência de Jesus, a gente vai ver a retidão entre palavras e atos, né? E o programa Empresários, ele tem realmente esse propósito de tornar pública as experiências vivenciais a partir do ato da partilha. E a gente sabe que hoje, não estou aqui puxando o saco do Anderson, não, mas eu acompanho muito e eu sei que, para estar aí como um entrevistado, tem bastante competitividade. As pessoas disputam, digamos assim, estar aí hoje para contar suas experiências, né? Apesar de eu saber que tem um pouco de receio de estarem aí, tem um pouquinho de medo antes de chegar, né? É, porque o que acontece é o seguinte, Janeina, no fundo, no fundo, todo mundo quer contar a sua história, né? E aí, eu gosto muito do conceito do pertencimento, entende? Porque é assim, ó, quando a gente começou, o projeto até não tinha, assim, uma certa visibilidade. Só que, assim, você faz isso toda semana e convida um e convida outro. Aí a comunidade começa a perceber que pessoas conhecidas começam a sentar aqui. Isso, de alguma forma, começa o desejo de despertar pela vontade de também querer participar. E aí é que vem o conceito do pertencimento, né? O meu amigo que tem uma empresa foi lá e compartilhou a sua experiência. Poxa, eu também quero, né? Também pode contribuir, né? Sim, sim. E aí, isso, é claro, né? Ele gera uma certa demanda para esta cadeira. Porque você imagina só, nós estamos hoje aqui numa cidade de 200 mil habitantes e tem as cidades que estão no entorno, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Campinas, Indaiatuba. São cidades que já mandaram representantes, né, para cá. E aí, você imagina, você tem um programa por semana. Então, você vê que fica meio fora de proporção essa demanda versus a oportunidade de sentar aqui. E quando você fala de compartilhar, né, e amizade, a gente fica muito feliz de ver amigos acompanhando aqui com a gente também. A Letícia Costa, que é uma grande amiga da Faculdade para a Vida, está falando boa tarde, amigos, aqui para a gente. Obrigada, viu, Letícia? Um beijo para você, viu? E também tem recado da mamãe, viu, Anderson? A Dona Maria Ema Junque está dizendo assim, orgulho do meu filho. Parabéns mesmo, viu, Dona Maria? Eu quero agradecer. Bom, a Letícia fez parte da nossa história, faz parte da nossa história, vivenciou conosco, né, a faculdade. E a gente fica muito feliz de ter criado, de ter construído amizades nessa época, né. E, assim, eu também quero agradecer muito a minha mãe, e eu sempre falo isso em casa, sabe. Há um pensamento do Antigo Testamento que eu gosto muito, que diz o seguinte, né, Honra a teu pai e tua mãe, e os seus dias se multiplicarão na face da terra. E eu levo isso comigo, Jana, o tempo todo. Eu prometi para mim, como um lema de vida, que eu preciso dar para minha mãe orgulho, porque isso é o que vai trazer para ela felicidade. Isso é uma promessa bíblica, e eu levo isso muito a sério. Não tenho dúvida que está conseguindo fazer isso, e eu tenho certeza que ela tem muito orgulho. Parabéns por essa ligação que vocês têm, que isso também, para o nosso dia a dia, faz uma grande diferença. Ah, sim. Anderson, além de tudo isso, de toda essa partilha que você menciona tanto, de todo o trabalho, conhecimento, estudo, você também tem tempo para o voluntariado. Você já desenvolveu alguns trabalhos nessa área também, né? Ah, sim. Eu já desenvolvi alguns trabalhos. Normalmente, eu sempre faço junto, em parceria com os salesianos. Os salesianos, eles praticamente, tirando os anos que eu estudei com você na Unimap, né, os demais cursos, ou outra faculdade, a pós-graduação, o mestrado, eu fiz nos salesianos, né? Então, normalmente, os trabalhos voluntários, de alguma forma, também, eu realizo em parceria com eles, que é uma instituição de muito respeito, uma instituição centenária e que faz muito pela sociedade. Que bacana, Anderson. Olha, mais um recado aqui é a Denise Dud, é isso? Estou adorando a entrevista com o Anderson e conhecer seu incrível currículo. Realmente, vai ser difícil falar de tudo aqui. Parabéns, Janaína, pela apresentação. Muito obrigada. E a você, Anderson, por esse lindo projeto do Empresários em Destaque. Sucesso sempre. Obrigada, viu, pelo carinho de vocês acompanhando a gente. A Denise é uma pessoa que eu ainda não a conheço pessoalmente, né? Mas, assim, a gente já estabeleceu uma amizade, seguramente uma pessoa que tem muito a contribuir e que, mais cedo ou mais tarde, seguramente vai sentar aqui para a gente conversar e dividir também a experiência dela, que é realmente muito rica. Gente, já está quase acabando, mas antes eu quero saber que, além de tudo, é projeto, mas projeto que o Anderson faz, que não caberia citar tudo aqui, mas você pode acompanhar nas suas redes, no site, né, Anderson? Mas eu quero que você fale do que vem por aí, porque eu sei que tem um livro saindo do forno. Conta um pouco desse livro para a gente. Janaína, eu quero te agradecer pela oportunidade de citar esse projeto. Não teria como, né? É, porque assim, porque é um projeto que, no fundo, ele resume a minha efêmera existência. Eu passo, né, pela vida, e eu sempre, eu falo isso para todo mundo, né, eu sempre me preocupo com o dia da minha morte, me preocupo em qual aspecto, né? Quando chegar o meu momento derradeiro, eu sei que aquela pergunta, eu acho que não somente a mim, mas a todas as pessoas, né, o que é que eu fiz durante a minha existência, né? Quais foram as contribuições efetivas que eu pude deixar para a humanidade? Porque, inclusive, eu falo isso no livro, né, que, no meu entendimento, não faz sentido algum você passar por essa vida e não contribuir, entende? No meu entendimento, não faz sentido. E o livro, no fundo, ele é uma contribuição documental, né, sobre tudo aquilo que eu fiz. A gente falou muito aqui sobre a questão das mostras fotográficas, e lá eu discuto exatamente isso, né? Inclusive, o título do livro é Fotografia Documental e Educação, Contribuições Teórico-Práticas às Relações Etnico-Raciais. Inclusive, nós estamos aí, a gente pensa, fazer, inclusive, o lançamento dele nesse espaço mesmo, né? Porque, nesse momento, a gente não pode fazer nenhum evento presencial, mas é um livro que vem discutir exatamente essas questões, né? De como a fotografia, que é uma área de atuação em que eu conheço com grande profundidade, ela pode contribuir para a humanização das relações, né? A linha central do livro é exatamente isso. Porque, no fundo, é a minha dissertação de mestrado. Claro que ela sofreu algumas adaptações por conta das questões editoriais, mas, na essência, é a minha dissertação de mestrado e que o mundo vai poder ter acesso, porque, mais uma vez, o conceito da partilha. O Chiquinho, que está me acompanhando agora, está nos acompanhando, eu sempre disse isso para ele, eu não fiz uma dissertação de mestrado para ficar na prateleira da faculdade. Vai estar lá, está, mas eu preciso... De outra forma, né? Exatamente. Ela está lá, está, mas eu preciso que essa dissertação seja distribuída para o mundo. E como está esse processo? Quando que sai? Eu diria assim, eu não consigo datar, não consigo falar de uma data aqui, porque a pandemia, realmente, para atrapalhar planos, ela é realmente sensacional. Tudo que a gente busca e a gente realiza um planejamento, ela vem e muda a regra do jogo, né? Então, eu imagino, junto com o Chiquinho, o Miotelo, que é o editor da Pedro e João Editores, que está aí se alinhando também conosco nesse processo, eu quero acreditar com muito otimismo que entre 30 e 60 dias o mundo já vai poder ter acesso a esse projeto, porque, assim, eu também, Janaína, estou muito ansioso para querer colocar esse projeto na rua. Dá tempo de fazer essa pergunta, então? Dá tempo? Então vamos lá, ó. Posso ler como está aqui, então? Jana, em nome de Jesus, pergunta para o Junque, o que é a vida? É o Josué perguntando, hein, gente? O diretor do programa, responde aí. Que interessante. Querido, obrigado pela pergunta. O Josué é um grande amigo, um irmão que a vida me deu, né? Ele faz essa pergunta porque eu perguntei muitas vezes isso, porque essa pergunta, para mim, é muito significativa, né? Eu acho que a vida é a possibilidade da partilha, sabe? É a possibilidade que a gente tem de dividir com o outro aquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa vivência, a nossa experiência existencial, é a nossa biografia. Só para encerrar, antes de dar um recadinho final aqui, Anderson, como que foi a experiência de estar aí do outro lado? Janaína, amor, eu confesso que foi diferente e muito. Aliás, esta experiência de estar aqui me ensinou muito, porque eu consegui compreender exatamente como é que os meus convidados se sentem. E tem um autor que eu conheci no mestrado, o Guilherme Prado, ele fala uma coisa muito interessante que eu faço questão de repetir aqui. Ele diz que a nossa consciência de mundo é proporcional às relações que a gente estabelece. Então, em outras palavras, eu não tinha a consciência de mundo de estar sentado na cadeira do convidado até o início desse programa. Agora eu tenho. Então, seguramente, eu vou conseguir entender com muito mais precisão e vou tratar aí com ainda mais cuidado o meu convidado que se dispor a conversar e trocar a existência dele quando ele estiver sentado aqui. Porque hoje eu vivi essa experiência e eu vi que é completamente diferente. Inclusive, o próprio Josué Silva disse isso quando veio, né? Ele está ali do outro lado fazendo a direção e ele disse, olha, é muito diferente. Ele tinha dito isso de dirigir o programa e estar na condição de convidado. E eu posso dizer para você também, é também diferente apresentar o programa e estar aqui na condição de convidado. Que bacana! Estamos chegando ao final, só o recadinho da Renata Laço. Então, parabéns, Anderson, e a todos os envolvidos neste projeto de sucesso. E eu assisti também a entrevista com ela. Anderson, um grande abraço para ela. Um grande abraço. A Renata é uma grande parceira aí que a Vida também me concedeu a oportunidade de conhecer. Ela faz aí, para quem não conhece a Renata, ela, né? Os convidados que passaram por aqui conhecem ela seguramente, né? Ela faz para a gente a pré-entrevista. E também todas as entrevistas podem ser conferidas no Facebook. É só procurar lá. Anderson, acabou é isso mesmo? Deu tempo? Passou muito rápido, gente. Eu quero agradecer muito a confiança que você teve para que eu ficasse aqui para te entrevistar e conhecer mais um pouco desse amigo, desse profissional, desse ser humano. Muito obrigada, Anderson. Janaina, eu que agradeço a grande honra de tê-la como amiga e assim há muitos anos. Eu acho que já se passaram mais de... mais de 10 anos seguramente que a gente se conhece. E enfim, eu quero realmente aqui a minha gratidão tornar pública, né? Toda a minha alegria por você ter aceito esse desafio, sentar aí que eu sei que não é fácil, né? Nesse momento de grande celebração que são as 100 edições do Empresários em Destaque e que a gente possa seguramente continuar nessa jornada da vida e realizar grandes projetos juntos. Esse foi simplesmente mais um. Obrigado do fundo do coração. Obrigada, parabéns e muito mais sucesso. Para você que nos acompanhou, muito obrigada também por ter permitido, né? Que eu estivesse aqui acompanhando aí, dando força para a gente. Muito obrigada. Muita saúde para todo mundo, muita paz. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.